Atenção, no chão, no chão, bota a palma da mão no chão, no chão Ô menina, tu tá fazendo o quê? Eu tô tentando aprender a coreografia dessa música Oxe, mas tu tá fazendo errado Eu falei que tava aprendendo, né? Mas eu já sei Então faz Atenção, no chão, no chão, bota a palma da mão no chão, no chão, no chão É isso que tu fala sobre saber a coreografia, é?